Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebol Aço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair, ao se cadastrar na Betfair. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí 600 reais pra fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta pra você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebol Aço Podcast. E agora, vamos pro corte. Agora eu vou pegar uma pilha do Bernardo aqui, mandar um abração pro Bernardo, e eu vou pegar a pergunta dele e vou complementar. Ele meteu aqui, paê ou arrascaeta Enzo? Sendo que na verdade, se quiser responder, por favor responda. É que eu já falei isso no chá de quinta, é uma brincadeira. Mas eu quero que você vá um pouquinho além. O paê acabou de completar um ano com a camisa do Vasco no final do mês de agosto. Então acho que já dá pra fazer, óbvio que a passagem dele não tá completa, mas eu queria que você fizesse um balanço desse um ano do paê com a camisa do Vasco. Cara, eu acho que ele ficou devendo. Ele tá devendo principalmente agora fisicamente. Ele tá claramente fora do peso. Até eu ouvi pessoas falando que a camisa tá apertada nele. Você percebe que a camisa tá apertada nele. É, o Vasco alega que na verdade ele ganhou massa magra e tá mais forte. É, isso pode ser alegado, mas pra mim tá visivelmente fora do peso e isso mostra no campo. Eu sinto ele muito fora do jogo, às vezes. A gente tá até falando no off, né? Que às vezes ele tá fora do jogo, mas às vezes ele bota mais o piton no jogo. Às vezes ele dá mais bola no verrete, coisa que acaba não acontecendo com o Coutinho, né? Mas eu sinto que, tipo assim, o saldo é positivo. Eu vendo ano passado. Ano passado foi muito importante pra gente não cair. O gol contra o América Mineiro. Inclusive eu tava na Disney nesse jogo. Tava assistindo o celular. Eu fiz o gol, eu gritei pra cacete. Tava com o meu amigo Gabriel Kaufman. Ele ficou assim com vergonha. Ele saiu de perto de mil. Vasco, Vasco. A velhinha não entendendo porra nenhuma. O Mickey perdido. Eu gritando Vasco, porra. Pô, aquele gol é absurdo. É um golaço. Porque, pô, eu lembro o Roberto. A galera brinca que o Roberto realmente desceu e bateu. Ele abençoou. Ele fez gol também, se eu não me engano, contra o... Fortaleza. Fortaleza. Uma vitória de 1x0, né? Foi. Foi o gol dele. Então, ele foi importante. Ele deu seis pontos. Seis pontos na época que a gente tava na merda. É muita coisa. Então, eu agradeço muito pelo ano passado dele. Só que esse ano, ele não tá conseguindo entregar. No Carioca, ele me iludiu. Porque ele tava fininho. Tava querendo demais. Tava igual o Coutinho querendo demais. Só que ele teve a contusão. Que aí, depois que ele volta na contusão, eu sinto que ele voltou um pouco abaixo. Sabe? Inclusive, isso me faz lembrar também da época de janeiro, fevereiro, que a gente perde o Jair e o Paulinho. Que, pra mim, resolveriam todos os problemas de meio de campo que a gente tem hoje em dia. Fala, galera! E curte o corte. Aproveita, dá essa moral e se inscreva no nosso canal. Porque nós gravamos novos episódios toda semana. E tem corte no canal todo dia. Então, dá essa moral, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Tamo junto. Até o próximo corte.